A festa aconteceu na madrugada do último sábado, em um clube que fica na estrada que dá acesso ao aeroporto de Parintins. Cerca de 30 adolescentes, entre 13 e 17 anos, participavam do evento, que foi interditado em uma operação da vigilância sanitária. Nós vamos entrar com uma ação contra o proprietário, né? Procurado, o responsável pela festa não quis se pronunciar sobre o caso. Ele foi multado por descumprimento do decreto municipal, que estabelece o toque de recolher. Para a CNPJ, o valor é de 5 mil reais. De acordo com relatos de membros da equipe de fiscalização, alguns menores chegaram a desmaiar por conta do intenso consumo de drogas e álcool. Uma ambulância precisou ser chamada para atender aqueles que estavam em situação mais crítica. Para não serem descobertos, alguns menores disseram aqui na delegacia que não sabiam o nome dos próprios pais. No último sábado, o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus autorizou a reabertura de bares com até 50% da capacidade. No entanto, o funcionamento só é permitido até às 22h.